Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu me chamo a professora Marbene, nós estamos iniciando mais uma semana produtiva, mais uma semana com muita paz e recheada de muitas atividades, de muito estudo, que a gente não pode perder o foco, foco no objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Compreender cada assunto, estudar, escrever, desenvolver nossas atividades diárias, né? Isso mesmo turminha, desenvolver nossas atividades diárias. Hoje a nossa sala de aula virtual está diferente, eu apresento a vocês. Hoje ela está um pouquinho diferente, né? Ela está mais com vida, mais colorida, porque nós entramos em um novo mês, o mês de junho, né? O mês de muitas comemorações, o mês de muitos santos, o mês da quadrilha, das comidas típicas, Santo Antônio, São Pedro, São João. Então, é um mês muito recheado. Mas, ele também é recheado de muita atividade, né? De muita coisa boa que nós, eu, a professora Marbene, irei desenvolver com muito carinho para vocês. Então, mais uma observação que eu quero fazer a vocês. Quando vocês forem se inscrever, né? Quando vocês forem clicar no canal, vocês se inscrevam e também dê um like, né? Tem uma mãozinha onde você clica e ela ativa, ok? Você pode deixar também o seu comentário, né? Se a aula está boa, se ela precisa melhorar, né? Se precisa de mais ajustes. Então, fica aí a critério de vocês, né? Dê a sua contribuição. É importante para melhorar o nosso trabalho, né? E, acima de tudo, coloque o seu nome e o nome da escola que você estuda. É interessante isso, viu, turminha? Hoje, nós iremos entender um pouco da organização de um texto. Um texto dramático, né? Olha, diferentemente dos outros textos que a gente já recapitulou, né? A crônica, o poema visual, o texto dramático, né? O texto dramático, eita que enrolou aqui a minha língua. Ele apresenta uma organização. Vocês querem conhecer a organização desse texto? Né? Espero que sim. E aí, eu preciso da contribuição de vocês também, né? O que vocês vão desenvolver na sua casa? Vão pegar o livro de português. Quem não tiver o livro, pode pegar o seu caderninho. É muito importante que você tenha o material em mãos, viu? Para fazer as devidas anotações. E é importante que você faça aí, viu? Então, o nosso texto hoje é o texto dramático. Nós iremos entender um pouquinho a sua organização, a sua estrutura, como ele é organizado. Entendeu? Porque ele é diferente dos outros textos que já fizemos o estudo. E aqui, nós iremos começar com a linha mágica, cena 4, né? Então, vamos lá. Primeiro, olha a diferença. É cena. Entendeu? O texto dramático traz cena. E aqui é uma cena onde existe um diálogo, né? O que é um diálogo? É uma conversa entre uma ou mais pessoas. No caso aqui, o diálogo entre Pedro e Lisa. Vamos lá? Preste atenção. Pedro. Lisa se aproxima de Pedro e começa a canção pipa. Eles atravessam o palco, mas a música para de repente. Aí, Pedro diz. Não, quebrou a linha. Lisa, quebrou? Vai cair longe. Pedro. Minha pipa. Vamos lá pegar? Aí, Lisa. Ah, eu não vou, Pedro. É uma floresta super escura lá. Pedro. A gente acha. Lisa novamente. Eu vou para casa. Tem lição. Tem lição. Aquele ditado. Lembra? Isso, Lisa. Aí, Pedro responde. Vou fazer depois. A gente se vê amanhã. Eu vou lá. Aí, Lisa diz. Boa sorte. Pedro, né? Ele vai em busca da pipa, pedindo a ajuda da plateia. Ele dá uma volta fora do palco, olhando para cima. A interação improvisada com a plateia. Cadê minha pipa? Ela caiu. Alguém viu minha pipa por aqui? Isso, Pedro. Questionando, né? Lá na plateia. Pedro, será que caiu lá mesmo? Dentro da floresta? Então, essa é a primeira cena que ocorre entre Pedro, ou seja, atrás da sua linha mágica. E ele tem esse diálogo com a Lisa. Então, eles são os atores dessa cena. E aqui do lado, nós temos outra animação. A cena 5. Eu vou dar continuidade a essa cena 5, viu? Preste bem atenção. Nós temos animação, o cenário que é uma floresta, né? A música, a floresta, tudo isso que compõe esse texto dramático. Olha de novo. Olha de novo. É o texto dramático. É porque a língua da professora está enrolando hoje. Mas tudo bem. Vamos lá. Quando Pedro olha para o palco, Este já se transformou em floresta. Luz verde. Pedro está num lugar desconhecido. Ele entra na floresta e dá uma olhada para a plateia. Ele está um pouco apreensivo, mas também fascinado. Procura por cima e por baixo. De repente, aparece a pipa. Pendurada no alto. Atrás dele. As crianças indicam o objeto. Ele finge que não viu a pipa. O público o ajuda a achar. Então, ele tenta pegar a pipa duas vezes. Fica bem frustrado. Bate o pé. Insatisfeito. Vai tentar uma terceira vez. Quando surge atrás dele a mulher misteriosa. Mulher. Mas quanto insatisfação, Pedro. Se a mulher é misteriosa, dizendo a ele. Aí Pedro repete. Que diz assim. Como você sabe o meu nome? A mulher diz. Está tentando pegar alguma coisa? Aí Pedro. É que minha pipa ficou presa ali na árvore. A linha quebrou. Aí a mulher. A linha? Tem uma linha também. Aí Pedro. O que é essa linha? É a mulher. Sabe que é esta? Sabe? Está esta aqui. É mágica. Ela quis dizer que a linha era mágica. Pedro. Mágica? Mulher. É uma linha mágica. É. Pedro. Como assim? Mulher. Esta é aqui a linha de sua vida, Pedro. Então a mulher quis dizer a ele que era aquela linha que ele tinha. Que estava procurando. Era a linha da vida dele, né? E aí nós vamos dar continuidade aqui na cena 5. Viu? Não acabou ainda não. Aí a mulher diz assim. Cuidado. Não toque nela não. Se você puxar, o tempo passa mais rápido. Sabe? E sua vida vai pular para frente. Aí pulo para frente. Vamos dizer assim o que ele fez. Pedro. Nossa! Todo assim. Surpreso. Mulher. A mulher diz assim. Basta dar um leve puxão na linha. E uma hora vai passar como se fosse um segundo. Pedro. Uma honra? Quê? Um segundo? Em uma hora? Hum. A mulher. Um dia, uma semana, um mês. Você quer, Pedro? Olha, ela convida, né? Aí Pedro responde. Quero. Aí a mulher novamente diz. Tem certeza? Aí Pedro diz. Sim. A mulher. Então é sua. Né? E aí ela coloca a linha mágica na mão dele e pega a carretilha da pipa. Mas Pedro toma cuidado. Aí. Tomar cuidado com essa linha, né? Você tem que guardar a linha em segredo. Senão, ela não vai funcionar. Usa isso aqui. Né? A linha não é um brinquedo, viu? Se você usar demais, a sua vida vai passar assim. Ó. No estalo. Num piscar de olhos. Sempre pense bem antes de usá-la, Pedro. Aí Pedro diz assim. Olha, caiu. Vocês viram a linha mágica? Será que é de verdade? Né? Então, aqui vocês podem perceber que a história, né? Se divide em cenas, né? Então, o texto dramático, ele acontece em determinado local, né? Vocês viram que tem cena, que tem cenário, né? Que tem esse diálogo, né? O diálogo é uma conversa. É uma conversa entre Pedro, né? Começou com Lisa na primeira cena. Depois, na cena seguinte, com essa mulher misteriosa, né? Essa mulher misteriosa que veio falar que essa linha era como se fosse a linha do tempo, né? Que se não soubesse medir, poderia passar num estalo. Em uma hora, em um minuto, né? Em um mês. Ou lá se sabe. E agora, nós vamos aqui colocar algumas características para organizar. Primeiro, nosso texto é o quê? Que acabamos de ler. Um texto dramático. Texto dramático. Como ele... Quais são as suas principais características? Aí eu coloco aqui, ó. Bem grudadinha. Quais são as características do texto dramático? Vamos conhecer agora? Então, vamos lá. Vamos aqui. Aí eu coloquei o número um aqui, ó. Quais são essas características? Eu vou colocar aqui. Uma delas tem cenas. A leitura que eu acabei de fazer do texto tem cenas? Tem. A cena 4 e a cena 5. Dentro desse texto dramático, possui... Ó, gente, vou botar assim. Vamos fazer assim? Vamos deixar ele bem diferente. Possui diálogo? Sim, turminha. Possui uma conversa. Na primeira cena, teve a conversa de quem? De Pedro e Lisa. Na cena 5, teve a conversa de quem? De Pedro e da mulher misteriosa. Fique ligado. Outra característica do texto dramático. Dramático, vamos lá. Tem ações comunicativas? Tem essa conversa. Isso é uma ação comunicativa. Nesse texto, tem. Às vezes, pode ser monólogo? Pode. Nesse caso aí, houve um diálogo. Monólogo é quando tem uma pessoa apenas conversando. Mas nesse caso aí, tem Pedro e Lisa na primeira cena. E tem Pedro e a mulher misteriosa, na cena 5. Os atores falam? Olhe, turminha. Eles falam? Sim, eles falam. Tem gestos? Tem. Tem um momento que Pedro sai na plateia procurando a linha mágica. Então, ele se movimentou. Ele estaria conversando mais com Lisa e com Pedro. Então, ele, consequentemente, ele estava, ele colocava esses gestos. Aqui, eu estou falando com vocês. Eu coloco gestos, pronto. Mas no texto dramático, tem gestos também. Os atores, eles fazem esses gestos. No texto dramático. Aí, eu vou lá. Poema visual e crônica. A crônica é uma narrativa. O texto dramático, ele não é narrado. Muito importante que vocês prestem atenção nisso, viu, turminha? Olha aqui. Então, eu vou deixar esse quadro aqui todo detalhado, que é o nosso quadro fatiado. Entendeu? É como a gente trabalha um texto. Então, eu fatiei a sua estrutura, a sua organização, para compreender melhor como ocorre, né, a estrutura desse texto dramático que nós estávamos estudando. Então, vamos lá. Só para recapitular, tem cenas, ações comunicativas, às vezes tem monólogos, né, uma pessoa apenas conversa. Não é narrado, né, possui diálogo, os atores falam e tem gestos. Então, o texto dramático, ele é muito rico de informações, de características, ok? Será que você compreendeu, de fato, né, o texto? Espero que sim, ok? E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem ao professor mais próximo. Vou sair de cena aqui, meu livro caiu. Apareci. Ótimo. Então, aqui, né, para finalizar nossa aula, será que vocês conseguem criar um diálogo, um texto dramático? Eu deixo o desafio para vocês fazerem aí. Façam aí um diálogozinho com sua irmã, com seu irmão, com sua avó, né? Encendem aí uma situação. Utilizem a casa de vocês. Até lá. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo.